A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Lembrando a você, meu caro ouvinte que este programa só está no ar graças a sua contribuição no Clube da Fraternidade Você que é ouvinte da Rádio Rio de Janeiro e ainda não se associou ao Clube da Fraternidade faça a sua contribuição porque programas como estes só serão divulgados estabelecidos no ar por causa da sua participação Hoje vamos estudar o livro Tormentos da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda Psicografia de Edivaldo Franco E você que ainda não foi ao cinema assistir a história de Edivaldo Franco Faça também a sua pegada Vá até o cinema Convide os seus amigos e conheça a história desse missionário de amor da mediunidade que tanto tem a contribuir com todos nós através da palavra amiga dos mensageiros celestes que nos trazem todos os horizontes de entendimento do mundo espiritual O mundo causal O mundo de efeitos de toda a trajetória das nossas vidas das nossas escolhas Então este livro também Tormentos da Obsessão em que Manuel Filomeno de Miranda se coloca como um estagiário visitando o sanatório da esperança Sim, meu caro ouvinte Esse hospital Esse local em que é dirigido pelo doutor Inácio Ferreira com a contribuição do doutor Bezerra de Menezes com a participação integral de Euripides Barçanufo resgatando diversos espíritos que estiveram oportunidade de quando encarnados usarem a ferramenta da mediunidade como retificação como aperfeiçoamento recuperação das leis divinas da sua saúde espiritual com esses recursos naturais Mas, especificamente as quedas levaram a diversos cursos inesperados inconsequentes dos equívocos que muitos de nós mergulhados no plano terrestre assim nos permitimos por conta das ilusões Então no capítulo 14 desse livro Impressões Marcantes Manuel Filomeno de Miranda vai nos demonstrar a participação amiga de Alberto que se revelava cada vez mais identificado com os labores dignificantes do Hospital Sanatório de Esperança sempre que lhe era possível convidava Manuel Filomeno de Miranda a excursionar pelas dependências do pavilhão onde defrontavam variados exemplos de queda e propostas de ascensão moral de erros e programas de recuperação entre os pacientes simpático e discreto levaram a visitar os companheiros de luta que não souberam aproveitar a oportunidade formosa da reencarnação seja porque fragilizados não suportaram a carga da perseguição que sofreram ou porque vitimados em si mesmos optaram pelo equívoco quando deveriam conduzir o fardo de provações com elevada postura moral a verdade é que os internos daquele nosocômio haviam recebido demasiadamente da misericórdia divina que neles investira largo patrimônio de esperança e retornaram vencidos sem que os valores aplicados se transformassem em oportunidade de crescimento interior então veja meu caro ouvinte como trabalha o mecanismo da justiça divina sempre acompanhada de misericórdia que é aquela concessão natural espontânea do amor de Deus que vem nos dar a condição de reestabelecermos os rumos do equilíbrio da saúde mental do sucesso do progresso espiritual que nos leva a verdadeira felicidade então vários espíritos como nós que se equivocaram em reencarnações anteriores que se comprometeram com as leis divinas ainda trazemos dentro de nós essas repercussões de consequências do instinto de aplicações automáticas do pensamento desse automatismo que nos permitimos a vivenciar consubstanciando hábitos que nos cabe agora a reeducação então muitos de nós na condição de preponderância desses valores inferiores que trazemos por realização e escolha de nós mesmos porque o mal é zero na criação muitas das vezes esses recursos tomam um vulto maior e não nos apercebemos dos envolvimentos das sutilezas das invigilâncias dos equívocos que vamos nos permitindo então todas essas informações do mundo espiritual elas são de acréscimo para que cada um de nós se fortaleça diante de nós mesmos para não nos permitirmos a queda pode parecer estranho que pessoas informadas da imortalidade do espírito e familiarizadas com o fenômeno das comunicações mediúnicas permaneçam vulneráveis aos torres dos ventos da alucinação terrestre decorrente do mergulho no organismo físico no entanto a ocorrência é mais frequente do que parece superados os primeiros períodos do entusiasmo com a constatação da imortalidade e a possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual os indivíduos que sempre estão à caça de novidades com as exceções compreensíveis adentram-se na rotina e não se estimulam a novas empresas de estudo e a ação em favor de si mesmos e do seu próximo deixando-se anestesiar pela indiferença ou se permitem explicaçar pelo perfeccionismo passando a descobrir erro em tudo e em todos no mecanismo de auto-justificação para a inércia a que se entregam ou para o afastamento dos deveres que eles dizem respeito então veja que mensagem direta a cada uma das nossas consciências a cada um de nós espíritos engajados no compromisso da mediunidade nós nos permitimos ao trabalho encontramos a oportunidade a casa espírita abre as suas portas materiais e espirituais para a nossa presença mas por não nos identificarmos com a essência do aprendizado com o desenvolvimento da humildade com a vontade de obedecer de mantermos na disciplina do trabalho de reconhecermos que a espiritualidade superior presente sob a ex de Jesus são eles meu caro ouvinte que determinam as comunicações então nós estamos ali para aprender para servir para crescer para nos enxergarmos com cada um dos casos que se apresentam pelas comunicações mediúnicas mas ao nos permitirmos a rotina ao nos anestesiarmos pela indiferença ao não nos esforçarmos constantemente através do estudo e o estudo de si mesmo ao buscarmos a falsa ideia de perfeccionismo nós começamos a ver em foco outras condições começamos a ver erro nos outros erros nas próprias condições estabelecidas pela casa espírita nos justificamos por tudo para entrarmos numa inércia e acabamos por nos afastar dos trabalhos nos permitimos as ilusões do mundo as facilitações que nos tiram do propósito então vamos lembrar sempre aquela proposta que Jesus nos deixou olhai vigiai e orai é a necessidade do foco dentro desse trabalho a embriaguez dos sentidos é muito forte e não raro prepondera em a natureza humana dificultando o discernimento dos valores reais em relação aos transitórios mesmo informados os indivíduos sobre a legitimidade da vida e como se desenrola os programas de crescimento interior escapam do dever procurando mecanismos psicológicos de racionalização para se comprometerem negativamente estabelecendo vínculos psíquicos perniciosos com os espíritos insensatos e errados que pululam em toda parte então veja como nós fugimos de nós mesmos utilizando o raciocínio para justificarmos as nossas acomodações por outro lado não disciplinados pela escola do sacrifício a perseverar nos ideais de engrandecimento humano quando defrontados pelos problemas e desafios que são naturais em todos os empreendimentos passamos a demonstrar mau humor e desconfiança transferindo-se para outras províncias de interesse imediatos abandonando os compromissos relevantes quando lhe sucede a desencarnação porém que sempre parece chegar quando não se está aguardando as tentativas de recomeço e reparação apresentam-se tardiamente e os conflitos assomam agora em forma de remorsos inúteis que mais se estreitam às amarras com seus comensais criminosos mas não saia daí meu caro ouvinte porque esse assunto profundo acerca das nossas necessidades espirituais e do compromisso com a mediunidade vai continuar no segundo bloco participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão apresentação moisés santos voltamos agora meu caro ouvinte para o segundo bloco hoje com a participação do internauta que vem fazer uma colocação acerca dos recursos da mediunidade sabemos que os médiums podem ser videntes psicofônicos psicógrafos e etc poderia explicar a diferença entre médium intuitivo e médium inspirado por favor assinou com as iniciais rks então muito obrigado pela sua participação caro ouvinte que estabeleceu conosco a possibilidade de desenvolvermos a busca pelo conhecimento vamos lá juntos no livro dos médiums onde Allan Kardec no item 182 vai falar exatamente sobre essas duas condições de médiums os inspirados e os intuitivos Allan Kardec nos explica quanto aos médiums inspirados todo aquele que tanto no estado normal como no de êxtase recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas pode ser incluído na categoria dos médiums inspirados então veja que a inspiração ela vem de fora ela vem de uma ação exterior de individualidade que vem nos trazer ideias que não são preconcebidas a nós encarnados da nossa condição então são acréscimos de valores são palavras que não conhecemos são recursos de entendimento são reflexões profundas de conexões que não havíamos ainda cogitado eis a inspiração e os médiums intuitivos aqueles com quem os espíritos se comunicam também pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente diferem dos médiums inspirados em que estes últimos não precisam escrever ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado são muito comuns mas também muitos sujeitos a erro por não poder e muitas vezes discernir o que provém dos espíritos do que deles próprios emana então a intuição ela vem de nós mesmos das nossas ideias preconcebidas e que os espíritos vão utilizar como recurso de intervenção fazendo brotar e acrescentar também a sua participação e que é preciso registrar imediatamente então para resumir podemos dizer que a inspiração vem de fora e a intuição vem de dentro muito obrigado pela participação a nossa ouvinte ou o nosso ouvinte assinou como RKS um grande abraço continuando então agora retomando o capítulo 14 do livro Tormentos da Obsessão Manuel Filomeno de Miranda continua o ser humano é sempre responsável pelas injunções que se propicia e porque portador de livre arbítrio e discernimento deve optar pelo melhor isto é aquilo que lhe proporciona equilíbrio e felicidade real sem a névoa dos enganos então veja como a responsabilidade do que ocorre conosco das conexões que estabelecemos elas tem princípio nas nossas escolhas mais íntimas nos nossos interesses então não podemos culpar os espíritos por nos influenciarem por nos sugerirem recursos inadequados ou negativos porque essas injunções essas conexões tem princípio na qualidade do interesse da vontade das escolhas da nossa busca mais íntima do nosso interesse pessoal eis o grande desafio que a doutrina espírita vem nos proporcionar nós não podemos culpar a justiça divina nem chamarmos os nossos irmãos enganados em si mesmos por obsessores ou responsáveis pela nossa desdita porque são irmãos nossos que trazem os mesmos recursos e as mesmas condições de retificação que nós já trazemos cada paciente com o qual tratara contato naqueles dias ensejava Manuel Fluminense Miranda vasto cabedal de informações para o próprio burilamento interior a todo instante em cada um patenteava-se a lição que ele Manuel Fluminense Miranda deveria inscumpir a fogo na consciência ninguém foge na vida e a mesma clamava aos sentimentos por compreensão e fidelidade máxima aos deveres que nos diziam respeito já me encontrava no hospital psiquiátrico por duas semanas de enriquecimento espiritual quando o doutor Inácio me informou que desejava levar-me às enfermarias onde se encontravam os irmãos sonâmbulos certamente não me era estranha a situação em que muitos espíritos chegam a erraticidade e cá permanecem por largo tempo anestesiados nos centros da consciência até quando o amor os recambia a reencarnação em processos dolorosos de recuperação tratam-se muitas vezes de suicidas assassinados psicopatas pessoas que haviam sido vítimas de desencarnação violenta e cujo processo de despertamento era difícil em razão das circunstâncias que os arrebataram do corpo somático no entanto a forma como o diretor se referiu àqueles pacientes chamou-me particularmente a atenção despertando-me saudável curiosidade então esses irmãos todos são pessoas são irmãos nossos desenganados por si mesmos são espíritos que encontraram consequências graves pelo mau uso do livre-arbítrio mas todos nós estamos em processo de recuperação e podemos restabelecer novos rumos meu caro ouvinte chegou a hora de nós falarmos ao seu coração do livro roteiro psicografia de francisco canto xavier nos círculos da matéria superando as vulgaridades que lhe se assinalam a romagem na carne o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria que a seu turno é simplesmente o conjunto das vidas inferiores suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação em seus múltiplos estados a matéria é força coagulada dentro de extensas faixas dinâmicas guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo corpos sólidos líquidos gasosos fluidos densos e radiantes energias sutis raios de variadas espécies e poderes ocultos tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve na expansão para a imortalidade gloriosa o homem é gênio divino em aperfeiçoamento ou um anjo nascituro no grande império das existências microscópicas em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores em torno dele tudo é movimento transformação e renovação no seio multifário da natureza em que se agita tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e ascensão embora a ordem dominante dos elementos infra infinitesimais tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente oferecendo ao espírito fases importantes de materialização e desmaterialização dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condições para todos mas além dos elementos químicos analisados entre o hidrogênio e o urânio que se agrupam no planeta através de infinitas combinações jazem as linhas de força do mundo subatômico geradas pelos potenciais elétricos e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida e por trás dessas linhas positivas neutras ou negativas que constituem a matéria verdadeira aglomeração de sistemas solares microscópicos e de nebulosas infinitesimais permanece o pensamento que tudo cria renovada e destrói para refazer a energia mental é o fermento vivo que improvisa altera constringe alarga assimila desassimila integra pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões por isso mesmo somos o que decidimos possuímos o que desejamos estamos onde preferimos e encontramos a vitória a derrota ou a estagnação conforme imaginamos a história da criação no livro de Moisés idealizando o senhor diante do abismo simboliza a força da mente e perante o cosmo faça-se luz determinou a divina vontade e a luz se fez sobre as trevas por nossa vez cada dia proclamamos com as nossas ideias atitudes palavras e atos faça-se o destino e a vida nos traz aquilo que dela reclamamos os acontecimentos obedecem as nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas encontraremos o que merecemos porque merecemos o que buscamos a existência pois para nós em qualquer parte será invariavelmente segundo pensamos Emmanuel ao seu coração meu caro ouvinte muita luz muita paz e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão a rio a rio a rio a rio a rio